Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Afiliate. Queria agradecer pelos comentários, né? Galera que tem acompanhado aí diariamente todos os conteúdos que a gente tem trago aí para o canal com o objetivo de salvar o mercado dessas operações no escuro. Até você que de repente tem aversão a players dentro do mercado, você que de repente está ferido aí devido a tantos treinamentos que você já comprou e até hoje não teve absolutamente nenhum resultado. Cara, o que eu posso dizer para você é que você não desista do mercado. O mercado, ele é real, o mercado, ele funciona, o mercado, ele traz resultado. Se você entender e tiver domínio das análises. Uma coisa que eu sempre falo com os nossos alunos, né? Isso aí eu falo desde o início, quando o projeto, ele tinha ainda a mentoria gravada com os alunos, hoje não tem mais, tá? Isso está extinto do projeto, agora só curso, tá? Só curso. Então o curso está dentro da área de membros e a galera que está lá tem a oportunidade de conferir, né? As mentorias que a gente fez coletivas aí com a galera, mas isso não tem mais no projeto. Agora é tudo formato de curso, mas as causas antigas estão tudo lá dentro do nosso treinamento, tá? Para vocês poderem acompanhar. Muito ouro, muita entrega, muito valor. Mas o que eu falo para vocês é que vocês não desistam do mercado, tá? Eu tenho procurado trazer uma percepção precisa daquilo que... É só você parar para pensar, cara. É só você parar para raciocinar. Peraí. O que esse cara está falando faz sentido? Você tem que se perguntar isso. Cara, o que esse cara está apresentando faz sentido? Se não faz sentido, então não tem nem sentido você estar aqui no canal. Toda vez que você for consumir um conteúdo a partir de hoje, eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Cara, o que esse player falou para mim? Me trouxe segurança? Me deixou seguro do que eu preciso fazer? Porque se o conteúdo que você absorve não te dá segurança, não te dá base para você botar o pé no chão e ter certeza que você não vai afundar ali, então, cara, não acompanhe esse player, não adquire o treinamento desse cara. Porque você tem que ter certeza, antes mesmo de entrar no treinamento de um cara desse, se realmente o solo é fértil, se o solo é seguro. E, infelizmente, o que a gente vê dentro do mercado digital hoje são cegos guiando outros cegos. E um cego não pode guiar outros cegos, é ou não é? Então, é necessário que aquele que vai fazer o papel de guia, ele enxergue. Como é que eu vou guiar você se eu estou cego? Então, se eu estou cego, está todo mundo que eu estou ensinando, vai estar cego. E, automaticamente, quem é que vai conseguir o efeito positivo em cima disso? Ninguém. Vai ficar todo mundo perdido. Então, nós viemos para o mercado para poder trazer a clareza que o mercado não tem. A gente olha aí os brasileiros, a galera está infestada de afiliados aí, tudo cego. Tudo cego. Eles não sabem o que estão fazendo, na grande maioria. E a minoria que sabe, certamente, está com muita raiva aqui, daquilo que a gente tem trago aí para vocês. Porque, literalmente, isso daqui coloca os treinamentos que existem no mercado em desatenção. Indiretamente, não é esse o objetivo. Por mais que você tenha comprado treinamentos, você aprendeu alguma coisa, certamente, nesses treinamentos. A gente não está aqui para desmerecer treinamento de ninguém. Cada um tem o seu trabalho. É louvável. Todo mundo não pode falar que não aprendeu nada. Porque se você tem um nível de consciência no mercado hoje, foi graças ao treinamento de um, de outro, que você vai pegando, aprende uma coisa aqui, aprende uma outra coisa ali. E você vai evoluindo. Então, o objetivo nosso aqui, do projeto da Affiliate, é fazer com que o mercado tenha solidez. Ele tenha um norte, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje, uma das coisas que vai vir pela frente aí, para quem é aluno do projeto. E é uma coisa que, eu sempre falo com os alunos, não existe concorrência onde a gente está. Não existe concorrência. A gente vê muitos afiliados aí batendo cabeça, e todos eles numa única direção. Mas não existe concorrência se você domina a análise de mercado mundial. Nós estamos dentro do coração do internet marketing global. Nós não caímos de paraquedas aqui. Nós estamos dentro do coração. E se você tem um senso crítico, você já deve ter percebido e pesado aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente mostra aqui, é notório. Se você tem senso crítico, você vai perceber que a gente não gagueja. Nós não temos travas durante a entrega de valor. Por quê? Porque a gente não pegou o conteúdo de alguém, estamos aqui dando contra você, pausando e entregando aqui no nosso canal. Não, nós somos a fonte de conhecimento que vai vir para mudar a visão e percepção desse mercado. Por isso, eu convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like aí. Já vai aí agora, aperta o like aí. Dá mole não. Você que dá o like, você é um cara grato. E a gratidão vai voltar para você. E assim que acabar essa live, eu quero que você deixe o seu comentário. Vai lá, deixa o comentário. Eu tenho visto comentários aqui muito bacana, muito pertinentes. Alguns eu vou ler depois aqui, muito legal. Eu queria ver o seu comentário, eu queria saber um pouco da sua realidade, há quanto tempo você está no mercado, há quanto tempo você está aí batendo cabeça. Você já fez curso de alguém ou não, se você está tendo resultado ou não. Eu quero ver os comentários de vocês, entender um pouco da situação de cada um. E aos poucos a gente vai respondendo, tirando dúvidas daqueles que tiverem. Mas o objetivo é que você entre na rota. Esse é o objetivo, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o que nunca mostraram dentro do mercado de internet marketing brasileiro. Vocês não vão ver, pode até ver sinalizações a partir de agora. Porque tem muito player grande aí, acompanhando a gente aqui, que quer copiar o que a gente está passando para passar no canal dele. Mas vai chegar um momento que vai ficar feio, porque já tem alunos, já tem seguidores nossos aí, que estão indo lá no canal desses caras e botando o comentário lá, inclusive, sinalizando de onde está vindo a fonte do conhecimento. Então, por isso que é importante vocês irem em todos os grupos de marketing digital que você tiver aí no Brasil. Cara, compartilha. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoa que você puder. Para a gente propagar o conhecimento dentro do mercado digital. Bom, então é o seguinte, quando eu falo para vocês que não existe concorrência, eu falo para quem é aluno nosso também, é isso aqui que eu estou falando. Quando a gente fala, por exemplo, de uma plataforma como o Google. O que é o Google? Deixa eu puxar aqui para vocês visualizarem. O Google nada mais é do que a maior rede de pesquisa do planeta. Que site é esse aqui? Que Google é esse aqui? Está aqui, ó. Google.com.br Ok? Google.com.br Se eu pegar aqui esse site do Google.com.br, vou acessar aqui, Google.com.br, no simulado web, e vou puxar um dado aqui para vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele trouxe para a gente aqui o seguinte, uma seguinte informação. Olha só. Google.com.br Nós temos aqui, ó, o Google.com, um número, .com.br, perdão, um número de um bilhão, um bilhão de acessos registrados no último mês, tá? Um bilhão de acessos no Google.com. Em contrapartida, nós temos outra estruturação. Nós temos o Google, é, .de, que seria o Google da Alemanha. Esse aqui, ó. Veja o Google, o Google normal. Eu vou abrir aqui o navegador. Vocês vão ver que eu estou logado aqui, ó. Eu estou logado, tá? Vou botar aqui Google.com, ó. Perceba que o navegador me mantém logado aqui, ó. Eu estou logado, tá? Eu estou logado aqui. Só que se eu for e falar assim, ó. Google. Google. Grécia. Ele vai me trazer aqui na SERP o resultado do Google.gr. Google.gr. E se eu acessar ele, olha o que que acontece. Eu estou deslogado. Olha aqui, ó. Ele mandando eu fazer o login. Perceba que o idioma passou a ser o idioma grego. Está em grego o Google. Em grego, tá? Olha aqui, ó. Tudo em grego. Pegou? Quem é aluno nosso, já sabe, porque eu já dei uma pincelada sobre isso. Dentro do nosso treinamento e a partir de agora, chegou a hora da gente fazer as operações a nível global. Se eu botar aqui o Google. Vou botar aqui, ó. Google. Deixa eu botar aqui do Google.com. Google Alemanha. Então, ele traz para mim, olha aqui, ó. O Google.de. Se eu botar aqui Google Germânia. Vamos ver uma coisa aqui que eu quero que vocês vejam. Olha aqui, ó. Perceba que ele me trouxe resultados aqui, ó. Olha aqui, ó. Mate in the Google. Ele me trouxe aqui termos em alemão. Mas, perceba que uma coisa aqui está me entregando, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o idioma. Ele está se comunicando comigo em português, o Google. Ele está se comunicando aqui, ó. Ele está me trazendo resultado na SERP. É... Em português. Por quê? Porque ele identificou que o IP da minha máquina, o IP da minha conexão, que eu estou acessando essa busca aqui, é da... É... do Brasil. Se vocês acessarem aí, vocês vão ver que o Google, quando você acessa, ele identifica a sua localização, o seu país. Se eu for aqui na SERP, na SERP da Alemanha, e eu vou jogar aqui, ó. É... Por exemplo. Google Germânia. Vou dar um Enter. Perceba que agora, ele não me traz mais aquelas buscas em português. Olha aqui, ó. Não me traz as perguntas em português. Ele me traz tudo em alemão. Olha que fantástico. Isso aqui é a SERP da Alemanha. Da Alemanha, tá? Perceba que o algoritmo, ele não consegue me identificar como um brasileiro. Ele não me traz resultados do Brasil. Ele me traz resultados da Alemanha. Por quê? Porque ele não sabe que eu sou brasileiro. Eu estou me comunicando com o algoritmo da SERP. Baseado nisso, sabendo que tudo aqui está em alemão, inclusive, você pode ver aqui embaixo, todos os dados em alemão, tá? Eu me tornei aqui agora, a partir desse momento, um cidadão alemão. Eu me tornei um cidadão alemão. E eu estou pronto, nesse momento, para poder vender para a galera da Alemanha. Isso aqui tudo vai ficar claro dentro do nosso treinamento. Nós estamos preparando uma máquina de conhecimento que vai vir nessa próxima semana. Aqueles que derem a sorte de entrarem ainda dentro do treinamento, que ainda está com as vagas abertas aí por enquanto, aqueles que derem a sorte de entrar, eles vão ter acesso a esse treinamento inédito no Brasil, onde nós vamos ensinar a vocês aquilo que ninguém conhece no Brasil. Aquilo que 1% do mercado mundial, e eu digo 1%, estou falando de uma fatia que não passa de 80 a 100 pessoas, hein? a nível global, que estão trabalhando a nível de país, vendendo, vendendo, através de análise de dados precisas, classificando, posicionando, enfim, tudo que você possa imaginar, tá? Mas é um conhecimento complexo. Não é algo que, até para explicar, é complicado, tem que ter uma didática clara, tem que ter uma didática bem coerente, tem que ter domínio daquilo que está falando, tá? Porque não é fácil nem ensinar isso daqui. É muito confuso, por quê? Nós vamos desconstruir a visão de ser um afiliado do Brasil. Isso vai ser desconstruído. E aí vocês vão conseguir entender que não existe concorrência, não existe concorrência aonde nós estamos. Se eu abrir aqui agora, os dados aqui da... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, olha só. Olhando aqui, analisando o Google do Brasil, o google.com.br, vocês conseguem ver que nós temos 1.68 bilhões de acessos registrados no último mês. 1 bilhão, tá? De acessos. Vamos então agora pegar o Google da Grécia. Vamos lá. Ele me trouxe aqui o google.gr, Vamos pegar aqui o Google da Grécia. Vamos acessar lá. Vocês vão ver que os dados vão mudar completamente, tá? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Google.gr é o Google da Grécia. Olha esses dados aqui. Olha a diferença absurda. Olha que diferença absurda. de 1 bilhão para 138 milhões, porque o país é menor. Cris, o que é isso aqui? Isso daí é o tráfego registrado no último mês nessa rede de pesquisa. O que são esses tráfegos? Intenção, desejo, interesse em algo, em alguma coisa. Vocês estão entendendo por que que eu falo que não tem concorrência? Eu tenho 138 milhões de desejos para resolver. Eu não tenho tempo para concorrência. Só que na Grécia eu tenho 138 milhões de desejos para resolver. Se eu for aqui, ó, para a Alemanha, que é o Google.de, olha quanto que eu tenho de desejo para resolver, ó. Olha quantas pessoas eu tenho para vender que estão procurando por alguma coisa na Alemanha. Olha aí, ó. Eu tenho 1.3 bilhão de desejos para me encontrar e vender. não existe concorrência. Vocês não têm noção, aqueles que deram a sorte de entrar no nosso treinamento enquanto ele ainda está aberto. Eu não sei até quando ele vai ficar, mas nós vamos organizar essa turma desse curso e essa galera que vai entrar, a gente vai preparar eles para o mercado global, para o mercado mundial. O que vocês vão aprender lá dentro e você que já está dentro da nave do conhecimento, você fez o maior investimento da sua vida porque o que vocês vão aprender nessa etapa do treinamento porque o sol que já está lá é ouro puro, você não vê em lugar nenhum ninguém ensinando, mas o que a gente vai trazer a partir de agora eu poderia criar um outro treinamento empacotar e cobrar e a galera ia pagar de novo. Mas eu não vou fazer isso, eu quero que a galera que já está incendeie, incendeie. O que nós vamos trazer dentro daquela área de membros está avaliado em mais de 100 mil reais em conhecimento. Vocês não têm noção do valor que está lá dentro, que vai vir lá dentro. vocês vão estar numa esfera que não existe concorrência. Vocês vão estar em esfera que não existe nível de consciência de muitas coisas. É absurdo, é gritante o que vai vir pela frente, lá dentro daquela área de membros. Então, fica até difícil, isso aqui é algo que não é fácil de ensinar. Repito, vocês vão ver muito eu frisar isso. Até para mim ensinar isso daqui, tem que ter domínio do conhecimento, porque é complexo, não é fácil, porque tem que desconstruir a sua percepção, a sua posição de brasileiro do mercado. Para você atuar 100%, uma comunicação sua com o algoritmo. tem que ter uma comunicação sua com o algoritmo, porque você tem que deixar dentro da sua operação de ser um brasileiro. Você vai se tornar um analista global para poder posicionar as ofertas certas na frente do público certo. Perceba que a diferença é gritante. vamos pegar mais uma SERP aqui. Vou botar aqui, eu quero Google Google da Rússia. Está aqui, google.ru Vamos ver lá. Vocês viram que a Grécia é bem pequenininha, mas tem muito ouro ali dentro, vocês não têm noção. olha o Google da Rússia, 345 milhões de acessos registrados no último mês. 346 milhões intenção, desejo, busca e interesse. Toda essa galera está na minha mão para vender para eles. Não existe concorrência pessoal, grava isso. Não existe concorrência. Vamos dar uma olhada no Google da Angola. Está aqui o Google da Angola. Google.co.au Vamos ver lá. Vai ser bem pequenininho. Olha aí, 600 mil. não dá nem um milhão pessoal de acessos no Google da Angola. Eu poderia ficar essa calma, essa esse vídeo inteiro aqui, horas. Eu não consigo ter tempo para entregar o que eu quero entregar. Por isso que eu preciso criar esse treinamento que vai ficar lá dentro da área de membros que vocês vão vocês que já estão dentro que vão entrar que der a sorte de entrar eu não sei quanto tempo que eu vou deixar esse carrinho aberto mas você que der a sorte de entrar você vai para posicionamentos que você nunca imaginou na sua vida porque se você está impactado com o que eu tenho trago aqui no canal eu posso afirmar para vocês que o que eu tenho trago no canal é lixo é lixo para mim não vale nada que isso pessoal vocês não tem noção vocês não tem noção vocês não tem ideia mas vocês vão ter galera que vai estar dentro do treinamento vai ter noção e vai ver que o jogo é a Vera e vai ver que quando você tem análise de dados que é o que eu falo há mais de dois anos aqui nesse canal quase dois anos nesse canal e com quem está no projeto com a gente desde o início não existe concorrência não existe concorrência então chegou o momento da gente romper os limites romper os limites das operações a nível mundial voltando lá na Alemanha na SERP da Alemanha tá aqui ó perceba que o IP aqui é da Alemanha eu estou posicionado na SERP alemã tudo que eu jogar aqui tudo o algoritmo está me identificando como um cidadão alemão então eu consigo identificar todos os pontos de entrada para poder vender para os alemães um exemplo só vou jogar uma palavra aqui ó Java Burn só que eu não vou jogar em alemão eu vou botar aqui se não translate vou colocar aqui ó Java Burn do inglês opa para o alemão que é o é esse mesmo né é esse mesmo é isso já está selecionado já está está aqui ó Java Burning esse termo está em alemão vamos lá dentro da SERP da Alemanha vou jogar o termo vou dar um enter e vou verificar aqui as imagens veja olha isso aqui o que que acontece aqui ele não reconhece o produto Java Burn não entendi Cris pessoal presta atenção acorda vocês tem que vocês tem que elevar o nível de consciência de vocês o produto Java Burn no idioma do país Alemanha ela fala muito alemão o alemão gosta de falar alemão tá o termo no idioma do país ele não traz o resultado ele não traz o resultado muitas pessoas estão rodando para a Alemanha para a Alemanha pensando que é público comprador mas o público comprador ele fala no idioma do país e muitas das vezes se esse produto ele não casa com o idioma do país para ele ser encontrado não vai ter interesse por parte do público na sua grande maioria então quem vai ter interesse aqueles que são atingidos por propagandas de público frio o alemão por exemplo ele não gosta de falar inglês ele gosta de falar o alemão ele fala inglês por obrigação praticamente mas ele você pode ver todos os alemães preferem falar alemão ele fica revoltado se ele tiver que ficar falando o inglês com a pessoa porque ele gosta de se comunicar em alemão se eu jogar java ban aqui preste atenção vou dar um enter ele me reconhece ele reconhece ele reconhece só que preste atenção nisso daqui olha isso aqui vocês estão vendo que o resultado do termo java ban aqui ele me trouxe resultados em que olha aqui ele me trouxe resultados com a fala e a escrita no idioma alemão o idioma a comunicação dos termos está em alemão vocês vão conseguir ver não está em inglês está em alemão ou seja esses resultados estão direcionados para o público alemão o google ele sabe para quem ele está entregando e o que que isso tem a ver com o mercado de afiliados com o mercado digital o que que isso tem a ver vocês vão descobrir dentro do nosso treinamento tá vocês vão descobrir que não existe concorrência para vender absolutamente nada dentro do mercado ser um afiliado brasileiro é muito pequeno vocês não fazem ideia do que é ser um afiliado o quão você está dentro de uma bolha imagine isso aqui deixa eu ver se eu tenho uma analogia bacana para vocês aqui ó imagine que isso aqui isso aqui ó seja você afiliado no Brasil você é um afiliado do Brasil ali aqui você se torna um afiliado do mercado mundial olha o tamanho disso e olha o tamanho disso isso aqui e você eu e milhões de afiliados não conseguimos atender a demanda disso aqui sabe por que? é muita demanda é muita coisa é muita oportunidade nós estamos falando de intenção de públicos 31 minutos de conteúdo na próxima semana aquela área de membros do treinamento vai pegar fogo vai pegar fogo vocês vão ver o que é vender como afiliado dentro desse mercado vocês vão ver o que é entrar no coração do internet marketing global mas pra isso você tem que dominar análise mundial nós temos uma jornada a partir de agora dentro do treinamento nós estamos a partir da próxima semana eu vou começar a gravar esse conteúdo e você que entrou recentemente você que já está cara assista toda todo treinamento com atenção e analise todos os pontos até o momento atual porque se você não fez a primeira etapa do treinamento e você vim direto pra essa etapa que a gente está preparando você vai se perder no meio do caminho porque você não vai entender os conceitos do que vem pela frente você vai ter dificuldade de discernir esses conceitos que são extremamente avançados extremamente avançados nós vamos pro teto da cadeia alimentar do mercado de afiliados mundial mundial e isso aqui que eu mostrei é só pra vocês sentirem o peso que existe dentro de uma operação global só três países eu puxei em Grécia Alemanha e Brasil já é assustador a dimensão do negócio e olha que eu estou apenas apenas no Google global se eu for para o Yandex olha aqui ó aí eu tenho aqui o Yandex da Rússia que eu tenho oito bilhões de acessos maior do que o próprio Google do Brasil da Alemanha juntos porque o da Alemanha bateu 1.8 foi isso aí a gente tem 1.06 1.60 do Brasil não dá nem três só a Rússia eu tenho 8.2 bilhão de acesso registrado o que que são esses oito bilhões de acesso desejo intenção e interesse em algo ou em alguma coisa são pessoas que estão prontas para me vender para ela só só na Rússia se eu pegar o Yandex olha aqui ó vou pegar daqui mesmo o Yandex do Cazaquistão aqui ó aí eu tenho 135 milhões de usuários lá no Cazaquistão interessados interesse desejo e procura intenção em alguma coisa pronto para vender para eles pessoal não escreve aí nos comentários escreve aí nos comentários escreve aí nos comentários não existe concorrência bota aí nos comentários aí agora escreve aí não existe concorrência bota nos comentários aí eu quero que você bote nos comentários começa a comentar aí agora não existe concorrência não existe concorrência bota aí bota com força vamos colocar essa frase dentro do projeto como base não existe concorrência não existe concorrência senta o dedo aí vamos lá, isso coloca aí nos comentários 35 minutos de conteúdo eu vou parar por aqui, senão vocês não vão dormir hoje mas isso daqui é pra vocês sentirem até vocês que já são alunos do projeto o negócio vai ficar apertado agora vai ser vai ser foguete agora tem que apertar o cinto aí, ter atenção todas as aulas que a gente vai estar trazendo lá dentro claro, a gente não vai gravar tudo de uma vez vamos gravar e vamos soltar na próxima semana não me pergunte dia, horário, nada aguarde, na próxima semana a gente vai avisar lá no grupo de aviso que é o grupo fechado, não existe grupo a parte mais no projeto não existe pessoal é só o treinamento e execução vocês vão pegar o treinamento e executar, acabou é igual é a todos os treinamentos no mercado não existe mais grupo não existe comunidade nada, nada a comunidade é essa aqui no youtube tá é essa aqui é você pegar o conteúdo e executar pegar o conteúdo e executar ok? e só depende só vai depender única e exclusivamente de vocês é a transferência de responsabilidade o nosso projeto ele transfere a responsabilidade pro ombro daquele que entra dentro do nosso treinamento nós transferimos a responsabilidade qualquer um que tá dentro com a gente sabe que não existe nada no mercado e a transferência foi feita a responsabilidade é de cada um porque os relatórios te colocam aonde ninguém te colocaria bom vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido que a coisa é a vera tá deixa o seu comentário se esse vídeo agregou pra você ter um norte do que pode vir pela frente isso daqui eu não vou estar trazendo aqui não pessoal isso aqui esse assunto é dentro da área de membros lá quem é aluno vai poder tá conferindo a partir da próxima semana e a coisa vai ficar muito top muito cara se vocês nos conteúdos que tem lá ficaram 3G sem dormir direito pensativo cara a cabeça pira você vê os comentários aí vocês vê a galera comentando cara minha cabeça explodiu nos primeiros minutos já de conteúdo quer dizer vocês não sabem o que é explodir a cabeça vocês vão ver agora galera que tá lá dentro do treinamento vocês vão pirar lá o negócio vai ser top demais vocês vão ver é um oceano que a análise de dados vai nos proporcionar e posicionamentos que não tem absolutamente ninguém 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 é simplesmente uma ilha deserta atrás da outra de oportunidade bom vou ficando por aqui deixe seu comentário assim que acabar agora se inscreve no canal deixa o sininho ativa o sininho e deixa o seu like tá bom porque se você deixa o sino ativado o algoritmo vai te avisar toda vez que a gente entrar com vídeo novo no canal vou ficando por aqui um forte abraço eu te vejo no próximo vídeo até lá e aí A CIDADE NO BRASIL